Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje gente, eu vou gravar pra vocês um spa day comigo Eu vou cuidar do meu cabelo, da minha pele Cuidar um pouco de mim né gente, que as vezes a gente é dona de casa, mãe A gente não tem tempo de cuidar de nós E hoje eu tirei o dia pra isso Mas antes eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui Porque eu já quero utilizar alguns produtos que eu comprei né Primeiro produtinho gente, é esse aqui ó Eu comprei esse creme lisante ó Não sei se está focando direito Ele custou 22 reais Aí aqui embaixo vem um manual aqui pra gente usar ó Ele é um... Ele é um botox ó, vintage Tá vendo? E... Ele faz como se estivesse fazendo a progressiva mesmo gente Mas esse aqui eu não vou estar utilizando hoje Eu vou utilizar no meu próximo vídeo né Que vai ser mais demorado Próximo é esse aqui gente Custou 24 reais ó É uma máscara capilar de 2 minutos mágicos gente ó Vocês já usaram essa máscara gente? Se vocês não usaram, comentem aí embaixo Ó E ela é um marronzinho Não sei se na câmera dá pra ver direito Mas é um marronzinho E ela eu quero estar utilizando hoje pra me ver se é boa Eu conto pra vocês depois do vídeo Também gente Comprei esse Ai Sumo natural de babosa ó Pra hidratar meu cabelo ó É polpa pura para misturinhas e hidratação intensa dos seus cabelos Esse aqui gente pode misturar no creme Tá vendo? Pra hidratação Então eu não vou utilizar ele hoje Porque eu vou utilizar esse aqui ó Próxima gente comprinha É essa sacolinha aqui ó É da Júlia Foleados Tá vendo? Aqui tá o contato dela ó O e-mail dela É daqui da minha cidade ó Ó Vem nessa sacolinha É um cordão Esse cordãozinho aqui Peraí que eu vou desembolar ele Ai gente Eu embolei ele todinho Ó É esse cordãozinho aqui gente Ele é na cor prata ó E aqui tá escrito Deixa eu virar que tá o contrário Faz com o nome de vocês ó Aí que eu fiz com o meu nome Que é Juliana E esse colarzinho aqui gente Acho que foi 60 reais Próxima comprinha foi esse Macacão aqui ó Olha que lindinho gente Peraí deixa eu botar ele aqui ó É esse macacão aqui Ele é no tamanho 14 anos ó Tá vendo? Eu acho que ele custou 80 reais Tá? Atrás nele é assim ó Nossa quanto é difícil Atrás nele ele tem dois bolsos ó Também gente Comprei essa brusinha Pra usar aqui Aquele macacão Olha que lindinha Inclusive essa aqui Eu já usei ó Atrás é assim Ela tem bojos ó É uma brusinha de bojo Ó E essa aqui custou 49,90 Próxima é essa É um croquetzinho também ó Esse ainda não usei Ele tem esse fechinho Aqui na frente ó Eu não usei Porque ela tá um pouquinho Apertada em mim ó E essa aqui custou Acho que foi 35 Próxima comprinha gente É Esse pijaminha aqui ó Vem esse shortinho Olha que lindinho gente Com esse detalhe todo Em renda aqui O tamanho é M Gente Eu acho que não Tá aqui Tá na brusinha ó Ele é um rosinha com preto Ó A brusinha é essa aqui ó Deixa eu abrir A brusinha é essa ó Tá vendo Essa brusinha aqui Atrás nela Ela é toda de renda ó É no tamanho M E custou 40 reais Próximo também é um pijaminha ó Esse pretinho aqui de gatinho Tem esse detalhe embaixo aqui Todo de renda ó Também no M E a brusinha dele é esta ó Tem um detalhe em renda aqui ó Na frente Ó E ele é assim ó Próxima comprinha É uma Capa para coxão Para coxão de casal É nesse tom aqui Eu acho que é um marrom clarinho Vem com fecho Só que eu acho que eu não vou tirar daqui gente E agora gente Eu vou gravar a espada aí Eu vou experimentar algum desses produtos aqui E ao longo do vídeo Eu vou falar para vocês Se essa máscara aqui é boa É uma máscara Máscara colorante Então gente Aqui eu já estou no banheiro Para lavar meu cabelo Eu vou usar esse shampoo aqui da seda Ó Que ele é pós danos E eu vou lavar meu cabelo todinho Como vocês podem ver Ele está bem oleoso Então vamos lá Então vamos lá Pronto gente Aqui eu já lavei meu cabelo Duas vezes com shampoo Ó E esse Biestratos daqui Coloração em 2 minutos Mágico É Castanho claro Tá gente Pera aí Deixa eu fechar aqui Tá pingando Aí está falando Que é com o cabelo molhado Então eu vou passar aqui No meu cabelo todinho E vou deixar 2 minutos Ó a cor Parecendo um pouquinho mais escuro Que o meu cabelo Mas vou passar assim mesmo Deixa eu colocar aqui Passar bastante assim Vou passando por mecha Acho melhor eu dividir aqui Ó Duas partes E passando Ó Então gente Eu já passei a máscara aqui Ai Pera aí Deixa eu ver Tá pingando Não vai parar não Vou continuar aqui Então gente Eu vou deixar a máscara agindo Eu achei que a máscara Não seria tão boa Mas na câmera Não sei se dá pra ver direito Mas começou a pintar Minha mão Minha mão ficou Num tom meio amarelado E agora gente Eu vou passar Esse sabonete esfoliante Da Natura Eu vou passar aqui No meu cabelo Então gente Eu vou deixar aqui Agir os 20 minutinhos Da máscara Vou enxaguar E volto aqui Pra continuar No meu espadeiro Então gente Aqui eu já lavei No meu cabelo Tá vendo Agora eu Agora eu vou Pentear ele E vou Passar uma máscara Aqui no meu rosto Pronto gente Já penteei Agora eu vou usar Esse desodorante Aqui ó Pra não ficar fedendo Agora eu vou usar Esse creme Aqui pra hidratar A pele É sempre bom Hidratar a pele Né gente Agora gente Eu não sei se eu uso Essa máscara Aqui ó Ou se eu uso Esta aqui ó De argila branca Acho que hoje Eu vou usar Essa de argila branca Ouro e argila branca Gente Falei errado Então vou passar Olhando aqui Para o espelho Tá gente Gente Devido Esses dias Tá muito corrido Pra mim Sabe Na organização Na casa Resolvendo Outras coisas Aí Então Eu tomei Desdeixada Sabe Aí hoje Eu resolvi Tirar Gente É sempre bom Vocês mulheres Tirar um tempinho Pra cuidar Gente Da pele Do cabelo Porque vai Na pele Não aguenta Né gente Não aguenta Fica muito ressecada Outra hora Fica muito oleosa Né Então é sempre Bom A gente Tá tirando Um tempinho Pra cuidar Da gente Tá Ó Já passei Todinha No rosto Agora Gente Acho que Esperar Trinta Minutinhos Até isso Aqui secar E eu volto Que continuo O espalho Pra vocês Tá Então Gente Ó Aqui Já secou Todinha Olha como ficou Tá vendo Aí eu vou tirar Agora isso Aqui Então gente Eu já removi Toda a máscara Aqui do meu rosto Agora eu vou usar Esse serum Facial Aqui Vitamina A Ó Pra hidratar A pele Né gente Custou Mais abril Ó Ó Agora gente Eu vou esperar Secar Então gente Aqui já secou Colceiro Né Agora eu vou usar Esse Esse creme Aqui Que ele é Fator Trinta E é Anti Rugas Ó Anti Sinais Agora Eu vou usar Esse lip tint Aqui Pra hidratar Os lábios Tá Agora gente Eu vou mostrar Pra vocês O resultado Do meu cabelo Vou levar Vocês Aqui Comigo Mais claro O cabelo Tá Assim Ó Minha pele Tá super Hidratada Gente Ó E o vídeo De hoje Foi esse Gente Não se esqueça De compartilhar Com o amigo Deixar o like Ativar o sininho De notificação Beijo Tchau Tchau